Como um buff pode trazer o personagem para o meta, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as estratégias que você pode utilizar com o buff da exclamação de Atena, um buff bem singelo, mas bem eficaz aí, dependendo da estratégia que você vai utilizar também. E vamos mostrar também o buff do Kai's, que embora ele não seja metagame, porque ele depende de outras unidades meta para ser bem jogável, assim que lançar alguma outra unidade e ele se tornar um personagem game change, pode se tornar uma unidade bem interessante. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sanseya Awakening. Começando pela apresentação aqui do buff do Kai's, o Kai's, ele infelizmente não tem como eu apresentar para vocês, porque eu não tenho um Kai's aqui no servidor chinês. Ele é um personagem, por enquanto, exclusivo de Bunny, não dá para comprar no mercado. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a play dele de Bozzi, já dá para dar uma pincelada no buff da exclamação de Atena, que não precisa dela estar despertado, igual estava aí nas informações que eu recebi. Mesmo a exclamação de Atena, que aqui está sem o despertar da armadura, está recebendo o duplo turno. Aqui no corte a gente joga com os personagens sem despertar a armadura, beleza? Então você já pode aqui ativar o seu muzinho, para ativar aqui a sobrevida dele também. E você já pode ativar, por exemplo, o Aioria, para já diminuir o custo dos próximos ataques do Aioria. Então é bem da hora aí que ficou a exclamação de Atena. Agora referente ao Kai's. Ao Kai's, visualmente, a gente já vê que ele já teve uma alteração aqui, o seu custo de energia. Então de dois, vai cair para um. Então se o próximo Summoner, que a gente espera que seja meta e combate com o Kai's, acaba que essa redução de energia é muito importante, principalmente se o outro Summoner for um gastador de energia, igual é o caso do Kano, que provavelmente estará no time, né? Além disso, ele teve um buff de dano. Então aqui no seu ataque básico, a partir do level 2, ele teve um aumento de 10% de probabilidade ao utilizar o ataque básico, o gold dá assistência a mais. Porém, no level 5, ao invés de aumentar mais 10%, vai aumentar 20%. Só no level 1 que não teve alterações. E aqui também teve um aumento de dano do gold, né? Não consigo falar para vocês assim, ah, level 3, level 4 e tal, porque não mostra. Aqui não dá para ver se dá para conseguir ver level 1, level 2 e level 5. Mas no level 5, ele aumentou mais 4% de dano que ele pode causar do PV máximo do inimigo quando ele dá essa uivada, tá? Que ele utiliza sempre quando algum Summon ataca. E ele dá esse ataque extra quando o Summon ataca, ok? E também o limite de dano. Anteriormente, ele poderia causar até 500% de dano máximo com essa uivada, dependendo do PV do inimigo. Aumentou o teto para 600%. Então essas foram as alterações que o nosso amigão Kaiser recebeu. Agora, referente à exclamação de Atena, ela está demais. Eu vou mostrar algumas replays aqui para vocês, mas nas replays eu não vou mostrar essa jogada aqui. 4 ações na rodada 1. É, se ele tem a sua ação extra passivamente na rodada 1, ele vai ter do Shura e também o do Shun. Ele consegue acumular com todo mundo. Obviamente, para ele ter a ação extra aqui, a sua quarta rodada, ele tem que aplicar o sangramento também do... Como é que fala? Do Shura, tá? Se ele não aplicar o sangramento do Shura, ele não consegue. Então eu já faço aqui todas as minhas jogadas, ó. Já ataca aqui, ó. Faço o Muzinho. E já ativei a minha trindade completa. E jogo mais uma vez. Olha que roubado que ficou. Isso daqui ficou roubado. Obviamente, eu não tenho o Aiolo Divino aqui, né? Dá para você usar essa estratégia com o Shura, né? Com a Luna. Você pode colocar uma Luna aí mais rápido. E aqui eu só acelerei o Shun. Se você quiser fazer essa jogada com o Shun também, dá para você aproveitar isso tudo. O lance é, você vai ter tanta energia para tanta jogada assim? Tem que ficar ligado, né? Ainda mais porque o Shun, ele aumenta o custo em 2. Até mesmo se você utilizar o Aiola, ele aumenta o custo em 2. Deixa eu mostrar agora algumas replays para vocês. Referente à exclamação de Atena. Eu testando aqui. Aproveita o momento, galera. Para deixar aquela moral, que seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. Essa primeira play eu perdi. Mas é só para vocês verem uma estratégia que já dá para você utilizar, né? Se você ver que o inimigo não tem muitos redutores de dano e tal. Dá para você usar a estratégia da exclamação de Atena já na roda da 1. Então eu tentei fazer isso daqui, né? Já bufei ali com o Lune. Já bufei ali com o Doku. Vocês vão ver ali o estrago. Mas o inimigo tem uma redução de dano da Sasha. E ele está bem tancudo, né? Só a Frodite ali que não é tancudo. Só que eu tinha que focar também na Sasha aqui. Então vamos lá. Bufei ali. Então já recebeu dois buffs, né? Do Lune e o do Doku. Então na minha primeira ação, eu já posso usar a exclamação de Atena. E ele já vai dar esse ataque em área. Eu não tenho o Sakura aqui, infelizmente. Então não era para causar ainda mais dano. Então isso aí foi um pouco do estrago que foi praticamente nenhum. Mas aí você testa aí a exclamação de Atena. Para ver se você vai causar um dano mais interessante do que esse propado. Aí aproveitei a minha jogada. Ativei o Muzinho ali. De boa. E aí ele já perdeu sua ação extra, né? A partir da roda da 2. É a exclamação de Atena normal. Entre aspas. O que que isso muda? É porque você já vai ficar com dois efeitos da trindade. Já na roda da 1. Sem depender de terceiros. E se tiver terceiro. Dando um triplo turno. Você já consegue ativar a trindade completa na roda da 1. Isso é muito da hora para a exclamação de Atena. E a exclamação de Atena com o Shura. A roda da 1 dele fica muito top. Dá para você tentar. E o Shura Sapura que eu estou falando, tá? Dá para você tentar, por exemplo. É tentar dar 3 mil. Olha só que roubado. Então você pode usar um Ayoria. Ou um Mu e depois 2 mil. Dá para você utilizar essa estratégia também. Então já fiquei aqui na estratégia da exclamação de Atena. Então é uma build só para usar a skill 3 aqui que eu quis apresentar para você. Agora o dano foi muito maior. Olha a discrepância do primeiro dano para o segundo dano. Foi nada a ver. Só que aí tinha que esperar. Poderia ter eliminado a Sasha ali. Só que eu queria fazer a build só do... De usar a skill 3. Havia o Aphrodite ali arrebentando todo mundo. Infelizmente eliminar o meu Doku. Que fazia parte importante na minha estratégia, né? Então bufei ali a Persephone. Porque o Lune está marcado, né? Só que o que regaça é aquele Tarantão, né? Tarantão tira o bônus do meu Cosmo. Ah, e o primeiro ataque também... Não tinha todo o stack, né? Que tá aqui, se é o Eterra o meu aqui, né? Também isso prejudica no dano. Mas o dano eu achei bem flopado ali na primeira rodada. Não sei por que não. Eu não sou um jogador de exclamação de Atena também. Eu tenho o meu... Quando eu peguei, deixei por 3. Não sei nem como a minha exclamação de Atena tá agora. E aí faleceu pela queimadura. Será que aquele faleceu? Eu acho que foi o Sangramento, né? Mas aí ele era o único DPS. Então era óbvio que ele seria o top tier de dano também. Agora eu vou mostrar uma outra play pra vocês. Deixa eu ver se essa vai ser a play aqui do... Da build de Sangramento. Que tá bem legal também. Ele com Sangramento, eu acho que vai ter muita adesão. Vai ficar bem perigoso mesmo. Acho que vai ser do Death Terus. É do Death Terus. Aquele combinho insuportável do Death Terus. Dá pra você colocar o Shura. Sapura aqui também. Que vai ficar muito mais roubado. Você dá 3 ataques. Adiantando Death Terus. Mas coloquei o Gestalt aqui. Porque o do Shura vai ser a próxima rodada. Aqui eu estarei pegando o Vaquinha. Mas é uma play bem rápida aqui também, né? Só pra vocês verem aí já em ação. Então infelizmente eu não consegui dar a kill na Pandora. Ripe demais. E depois eu dei a kill aí no Aiolos. Então poderia ser 2 personagens para pés do inimigo. Como um Kano e um Aphrodite. Se o inimigo não tiver um Shun. Não tiver um Redutor de dano. É isso que o Milo é capaz de fazer aí. Da exclamação de Athena. Então é muito da hora aí. Essa jogada do Death Terus. Que deve aparecer também. Esse combinho. E aí com o Death Terus. Eu sou o primeiro a jogar. Possivelmente na próxima rodada. E faço esse loop do Milo jogando primeiro. E vamos para a última play. Agora com a build de Sangramento também. Enfrentando uma build de Gelo. E o que a gente tem em expectativa. Que a build de Gelo volte em Novembro. E a exclamação de Athena é ótima contra uma build de Gelo. Afinal de contas tem imunidade a controle. Graças aí a seleção da Trindade do Ayori. Estou começando aqui. Bastante energia. Já estou ali preparado com o buff do Doku. Para tentar dar um hit skill. Caso o inimigo não tenha alguém aí para proteger também. Ele tem aqui um pouco da redução de dano do Odisseus. Que não é grande coisa. Pronto. Simples. Eliminado. Top né. E aí já joguei mais uma vez. E depois já joguei mais uma vez. Podendo usar o Ayori. Eu poderia tentar utilizar novamente o Milo. Se eu ver que o inimigo tem personagens papéis demais. E tal. Mas eu não tentei. Eu só quis ativar o Ayori ali mesmo. Porque afinal de contas ele está com uma build de congenamento. Se eu flopar essa lineal. E eliminar o Camus. Ele poderia ser congelado também. Mas eu poderia ter fechado dois Milo. E na terceira tentativa. Decidido pelo Mu. Ou pelo Ayori. Dava para fazer isso também. Ou enfim. Usasse três Milo. Que aí eu iria eliminar o Camus também. É muito roubado né. Só que aí eu fui sugado ali. Eu tinha usado a exclamação de Atena. Para já dar ataque direto né. Aqui ele já está jogando três vezes. Porque teve o Mu. Ah tem o Shun né. Teve o Shura. E a vez dele normal. Não joga quatro vezes né. Para jogar quatro vezes é somente na rodada a um. Tem que ficar lembrando disso aí tá galera. Porque nossa ele jogou quatro vezes. Por que eu não estou jogando mais quatro vezes. Porque aqui como o Shun está jogando depois. Não dá para dar quatro turnos para ele né. Então já usei a exclamação de Atena. E é isso. Não vai acontecer nada de mais diferente né. Só para vocês verem como o ímpeto do... Do... Como eu falo? Da exclamação de Atena. Aumentou e muito. Graças a essa alteração que ele teve aí. Da roda da um. Obviamente ele eu não acho que ele vai se tornar um personagem meta. Por causa disso. Mas vai ser um personagem principalmente muito perigoso. Principalmente em build de sangramento. E build de Death Terus. Ele deve parecer bastante nesses combos. Se tornando um personagem que é aquele que vai dar um hit kill. Rapidamente. Mas ele ainda continua com sua fraqueza. É interessante caso você queira utilizar essa estratégia do Milo. De dar aí o banimento. Principalmente no Shun MM. Que fraquece ele demais tá. Mas é isso galera. Esse aí foi o buff da exclamação de Atena. Comenta aí o que vocês acharam. Vocês curtiram? Não curtiram? O CR dele não precisa ter o CR dele. Se você quiser fazer esse combinho do Milo. Super de boa. Você só precisa ter a skill 4 dele. Nível 3. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou o texto dele. Pra vocês conferirem visualmente. Então abrindo aqui a skill 4. A partir do level 3. Tem essa adição. Ganhará uma rodada extra. Na sua rodada 1. Então seria isso. Dá pra você começar a brincar. Se você já tem a exclamação de Atena ou Pado. Joga com ela esporadicamente. Mas não tem o Despertar da Armadura. Dá pra você usufruir desse benefício também. Tá certo? Se você pensou em algum combo que eu não apresentei aqui. Deixa aí nos comentários. Tanto da nossa exclamação de Atena. Quanto do Kaiser também. O que vocês acharam. Vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho